E você, meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, e você também chegando pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui em homenagem aos 30 anos do nosso real, que começou em 1994, e por isso estou trazendo aqui as moedas e a cédula de 1994. Você ainda tem alguma dessas peças de 1994? Se tem, ótimo. Vou mostrar algumas raridades para vocês, algumas moedas que valem muito dinheiro. Só que, para saber de tudo isso, tem que pegar o vídeo agora, entrar nessa carona, nessa excursão, nesse cruzeiro pelas moedas de R$ 1,00, exclusivamente do ano de 1994. Existe uma aqui que não circula mais, né? A moedinha de R$ 1,00. Alguém lembra? Essa moedinha de R$ 1,00, de 1994? Olha, uma moedinha com a tiragem alta para a época, R$ 215 milhões, mas quando foi lançada aquela pioneira de 1998, a primeira moeda bimetálica, muitos descartaram essas moedas, elas foram trocadas e recolhidas aos montes pelo Banco Central, pela Casa da Moeda, muitas foram derretidas, foram destruídas. Então, não existe mais R$ 215 milhões dessas moedas, gente. Então, quem tem essa moeda, eu vou mostrar, a única que eu vou mostrar, assim, completo aqui, quanto que ela está valendo hoje em condições normais. Todas elas eu vou mostrar um detalhe importante. Quando foi lançado o real, as máquinas trabalhando, então, houve muito erro de impressão, muito erro de cunhagem. Então, se você tem uma moeda dessa, se prepara que eu vou mostrar coisas importantes, valores incríveis em relação a essas moedas. Vale a pena você ficar até o final e assistir o vídeo. Então, peço aquele like, aquele joinha, isso é muito importante. Precisa ir logo agora, mas se chegar no final do vídeo e você não gostou, não tem problema. Pode tirar e meter o pau no vídeo, tá? Então, aqui, tudo é livre. Eu quero que você dê o like, porque, desde que você gostou realmente, que você se inscreva no canal. Você que chegou agora pela primeira vez, se inscreva no canal, no final do vídeo, se você realmente gostar desse vídeo. Mas antes de se inscrever no canal, mesmo que você gostou desse vídeo, assiste outros, para ver se tem a mesma relevância, se tem a mesma quantidade de informações, a mesma quantidade de... de detalhes sobre as moedas, sobre as cédulas, faça-me conhecer melhor, se realmente o que eu falo coincide com a verdade. Às vezes você não pode acreditar só por causa de um vídeo, você tem que assistir mais vezes, você tem que conhecer o canal, e conhecer o canal, você vai conhecer quem está à frente do canal, tá? Então, vamos aqui seguir com essas moedinhas. Antes, queria deixar para vocês aqui um detalhe, quem não me conhece, para facilitar vocês encontrando determinado vídeo, eu criei playlists, tá? Então, muita gente acessa o vídeo já pelas playlists, você está acostumado, porque... Por que as playlists? Se você quiser ver uma moeda de prata, você vai entrar na playlist de moeda de prata, não vai ficar procurando aleatoriamente, tem mais de 2 mil vídeos no canal. Ah, você quer ver uma moeda de cobre, de bronze, lá do Império, do Brasil Colônia, também tem uma playlist só disso. Ah, você quer ver moedas da Rainha Elizabeth, do Erick, qualquer moeda antiga da Europa, qualquer país do mundo. Eu tenho duas playlists com mais de 100 vídeos, isso mesmo, não acredita? Então, entra lá na playlist, mais de 100 vídeos sobre moedas e cédulas internacionais. E tem uma playlist exclusiva, todo dia tem gente perguntando sobre moedas americanas, eu criei uma playlist só sobre moedas americanas, 41 vídeos à sua disposição, onde fala da escala Shell, das três casas de moedas, no Brasil é apenas a casa do Rio de Janeiro, né? Mas nos Estados Unidos, você descobriu o valor de uma moeda, você tem que saber em qual casa de moeda ela foi cunhada. E também, outro detalhe importante, eu pensando em vocês, eu tenho, o canal começou em 2019, então se você entrar aleatoriamente no canal, você vai encontrar vídeos com valores antigos, mas aí eu criei uma playlist do catálogo Vieira, mais recente, 2024, 20ª edição. Então, se você quiser saber de valores corrigidos e atualizados, tem mais de 100 vídeos já nessa playlist do catálogo Vieira 2024. E também, se você tiver qualquer moeda com defeito, com erro de cunhagem, também tem uma playlist do catálogo Edil Gomes, já é o último, 3ª edição 2023, ainda não saiu de 2024. Então, assim que sair, a gente tira a playlist do catálogo antigo e começa a fazer vídeos com catálogos, com valores novos, certo? E de cédulas, eu tirei do Vieira e botei do catálogo Amigo, que é o mais recente, o mais atualizado do catálogo de cédulas Amigo. Então, aí já deve ter uns 25 vídeos aí à sua disposição. É o canal Relíquias Históricos, trabalhando para te servir da melhor maneira possível. Aqui você tem que ficar satisfeito. A sua satisfação é a nossa responsabilidade. Então, vamos aqui, o que vocês vão ver sobre essas moedas de 1, 5, 10, 25, 50 centavos e 1 real. Também vou falar um pouco sobre a cédula. Cédula de 1 real. Deixa eu tirar as moedinhas. Aqui a cédula de 1 real. Isso aqui tem uma cédula MBC. Veja a flor, começou lá em 1994. Tem um detalhe que muita gente fala. Algumas moedas, as primeiras, veio sem o Deus seja louvado. Muita gente fala assim, a moeda sem, a cédula sem o Deus seja louvado vale muito, vale, não sei quantos milhões, nada disso, negativo. Aqui não é um canal de ilusões. Aqui a gente fala a verdade. Então, eu vou abrir o catálogo aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem até umas cédulas aqui, assim, o Deus seja louvado. Quer ver? Essas daqui, 01 a 2.409, 01 a 2.000, a 6.556. A A.A. A.A. Como vale essas cédulas? Gente, olha só a tiragem das moedas. Cada série são 100 milhões de cédulas. Então, multiplica. 100 milhões vezes 6.568. Bilhões de cédulas. Então, não tem cédula aqui que vale mais do que aqui. Olha os valores. mesmo... Ah, tem essa mil reais. Isso aqui é uma cédula modelo. É como se fosse a moeda da prova. Não vou mandar vocês no meio circulante encontrar uma cédula dessa. Então, essa cédula vale no máximo isso aqui. a de reposição tudo bem. Posso até passar de 100 reais. Eu já vi essa de reposição sendo vendida a 100, 120 reais. A de reposição com asterisco. E as demais tem uma aqui que chegou a 300 reais. Essa aqui a BA de 01 a 72. A tiragem foi menos. Vale um pouquinho mais. mais de nenhuma com valores estupendos aí. Então, a gente vai começar pelas moedas de reverso. Antes de falar de reverso invertido, todas as moedas provas com a letra P aqui embaixo valem média entre 500 e 800 reais. Qualquer moeda prova vale entre 500 e 800 reais. Agora, vou mostrar as moedas de reverso invertido. A tiragem de cada uma de 94 e reverso invertido de 1994 vale 320 reais de um centavo. Tiragem das moedas de 5 centavos a reverso invertido de 94 de 5 centavos vale 100 reais. Vale menos do que de um centavo. Aqui a tiragem das moedas de 10 centavos. A reverso invertido de 10 centavos vale menos. Vale 80 reais. Porque saíram muitas moedas de reverso invertido de 10 centavos. A de 25 centavos a tiragem delas é de invertida de 25 centavos. De 94 vale 120 reais. Tiragem das moedas de 50 centavos de 94 e 95 e reverso invertido de 94 e 120 reais. Agora, a moeda de 1 real. 215 milhões ela normal vale NBC 20 reais 75 Soberba 150 a flor de cunho. Reverso invertido dessa moeda vale 850 reais. Horizontal 250 reais. Então, a moeda reverso invertido é a mais valiosa de todos. De 1 real de 94. Agora, tiveram moeda rotacionada ou bonezinho de 1 centavo de 94 que vale entre 350 e 550 reais. De 5 centavos de 94 vale 150 a 250 a 250. Dez centavos de 94 vale entre 150 a 250 e 50 centavos também de 94 170 a 270 e 1 real de 94 vale 250 a 350 reais. Aqui já um centavo nível 2 de 94 já vale 450 a 650 reais. Cinco centavos nível 2 250 a 450 a 450 a 450 aqui 10 centavos nível 2 250 a 450 reais. Aqui uns 50 centavos nível 3 não sabe se é 94 ou 95 vale 850 reais. Agora, se esse ano 2024 vai sair a moeda comemorativa dos 30 anos do real em 2019 saiu os 25 anos pela moeda do beija-flor foi essa moeda aqui 25 anos do real esse ano 2024 saiu a moeda dos 30 anos do real moedinha do beija-flor obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com deus e até próximo vídeo pessoal tchau